O que é o Duda Neves? O que é o Duda Neves? O que é o Duda Neves? Uma figura que envolve afeto, envolve respeito, envolve admiração, envolve carinho. É o Duda Neves. Pessoal, com vocês, essa figura maravilhosa, Duda Neves. Duda, muito bem-vindo ao Beat Show. André, é um prazer enorme estar aqui com você, amigo de mais de 40 anos. E pra gente estar junto com a nossa família Pro, tá aqui, ó, no peito. E poder a gente estar trocando essas figurinhas, falando pra galera. Você não sabe o prazer que é pra mim. Estou em casa praticamente, né? Estamos juntos aqui e eu estou muito grato por tudo isso, viu? Agradeço muito o convite e estou aí. Vamos fazer uma bela conversa aqui e mostrar pro mundo nossa amizade, a nossa riqueza, nosso coração, que é a coisa que mais importa. Duda, então vamos começar. Duda Neves, a gente conhece esse nome já há muito tempo, mas qual é o seu nome e qual é o seu local de nascimento, Duda Neves? Ô, que pergunta bacana! Essa nunca fizeram. Olha, eu sou filho de Francisco de Paula Neves e Dona Maria Francisca, chico e chica. E meu nome original é Eduardo Augusto Neves, nascido em 5 de novembro de 1953, com 66 anos. E baterista, músico, artista, poeta, sonhador, com o coração bombando sempre no ritmo da vida, meu amigo André Jung. É isso aí. Ah, eu sei disso, Duda. Te conheço já faz tempo. Duda, conta pra gente como foi que a música chegou na sua vida. Puxa, obrigado pela pergunta. Me fez lembrar, os anos 60, minha mãe tocava violão e piano. Então, em casa a gente tinha um violão e um piano. E quando eu fiz uns 8, 9 anos, eu ganhei um violão da minha mãe e meu irmão Carlinhos, que é um ano e meio mais novo também. Então, a gente começou a aprender violão com ela e com o piano lá, a gente ficava fuçando, sabe? E quando eu tinha uns 11 anos, apareceu aquela onda de colocar um captador no violão. Então, poxa, a gente queria uma guitarra, né? Mas o violão amplificado foi bárbaro. E a gente tocava no salão do prédio, onde eu morava aqui em São Paulo, em Pinheiros. E eu sei que a minha avó morava na Rua Lisboa e uma época nós mudamos pra Rua Lisboa. E do lado da casa dela morava o Benedito Carlos, que tinha uma bateria caramuru enorme. Ele era baterista. E nós resolvemos fazer uma bandinha, né? E eu sei que no primeiro dia que eu fui na casa dele, eu olhei aquele monstro, eu fiquei apaixonado. E ele olhou o meu violão elétrico e ficou apaixonado, porque ele também tocava um pouco. E não teve dúvida, eu nem toquei violão elétrico, eu fui direto pra bateria ali. Ele me ensinou uma batidinha ali com 11 anos. Eu sei que eu fiquei fascinado pelo instrumento e resolvi querer um, né? Mas era uma coisa que é como hoje, era muito caro o instrumento. Então eu sei que eu comecei a trabalhar pra minha tia e pro meu pai. Lavava carro, recortava jornais pra o pessoal ler mais objetivamente os jornais. Começava a ajudar a minha avó e fui juntando um dinheirinho. Depois de seis meses tocando violão, indo na casa do cara pra tocar bateria e tal, eu pude juntar um dinheirinho e minha tia juntou, deu a diferença e eu fui comprar na Rua Direita em São Paulo uma GOP, Madre Pérola Sul, que eu lembro até hoje. E que chegou no dia 29 de junho de 1966, dia de São Pedro. E esse é um dia meio mágico pra mim e meio trágico também, mas hoje eu vejo como uma luz que a turminha lá na rua foi inteira ver minha bateria, aquela coisa linda. E à noite o meu vizinho de frente, era dia de São Pedro, ele foi correr atrás de um balão e faleceu, atropelado, coitado. E ele virou um anjo da guarda, hoje eu lembro dele com alegria. Na época foi um pouco tragédia, mas ele virou um anjo da guarda, uma pessoa que eu sempre lembro com carinho. Puxa, no dia que chegou a batera, uma das maiores alegrias, eu perdi um amigo. Mas isso virou motivo de alegria. E com isso, meu amigo, esse início começamos assim. Perto de casa morava o Cisão Machado, que hoje é um excelente contrabaixista, e ele tocava guitarra. Tocava igual o Jimi Hendrix, tinha pedal, cantava. E eles eram sócios de um clube em Pinheiro, chamado Clube AMB. E a gente resolveu, a gente foi convidado para tocar nas domingueiras no Clube AMB. Então, todo domingo a gente tocava quatro horas. Pô, tocava Jimi Hendrix, Beatles, Venus, Do You Wanna Dance? Era uma coisa fantástica. Então, a molecadinha ali, toda espertinha, tocava todo domingo, no bailinho, na domingueira desse Clube AMB. E esse começo, realmente, foi uma coisa que enraizou no meu coração, porque a gente, para tocar, a gente tinha que ouvir muito, né? Tinha que pôr o LP na vitrola, né? Sabe o que é vitrola, né? E colocar o dedo em cima para diminuir a velocidade, ficar ligado para ver o que o cara fazia. As viradas do Iron Pace, no Deep Purple, nossa, a gente ouvia ela mais lenta, tirava, era uma mão de obra. Até que, quando eu já tinha os 16, 17 anos, teve uma onda aqui no Brasil que eram cantores que colocavam o nome em inglês, lembra? Então, eu participei de várias gravações. Inclusive, minha primeira gravação no estúdio foi com o Mark Davis, que era o Fábio Júnior. Uma música Don't Let Me Cry. Se vocês quiserem ouvir, tem aí no YouTube. E era gravada de uma maneira bem simples, gente. Era ao vivo mesmo, tinha metrônomo. Tanto é que eu escuto hoje, a música começa no andamento e acaba bem mais rápida, né? Porque tem aquela ansiedade, aquela ladeira abaixo, que a gente chama em música. E também lembrei de um velho ditado, que é aquele que o baterista que adianta não atrasa. Agora, o baterista que atrasa não adianta. Quer dizer, é melhor correr do que atrasar, né? Mas aí toquei com o Pete Dunaway, com o Light Reflections, com esse Mark Davis, e toquei com mais deles, que foi o Morris Albert. Feliz! E eu lembro que, pô, meu pai, trabalhador na área de saúde, eu, pra ensaiar, eu ganhava mais que meu pai. E meu pai começou a olhar, falando, nossa, que isso, pô, ajudava lá. Uma coisa muito incrível. E, com essa progressão de tocar, de gravar, eu resolvi estudar, porque eu não sabia uma nota musical. E, nesse ano de 75, o Zimbutril abriu aqui em São Paulo o CLAM, que era o Centro Livre de Aprendizado Musical, que eu me inscrevi, né? Que era uma escola paga. Minha avó, Janira, mãe do meu pai, falou, não, deixa ele fazer lá, que esses caras são bons, ele vai estudar. E eu lembro, até hoje, minha avó falando, olha, eu vou te pôr na escola, mas estuda direito, hein? Estuda direitinho, porque tem que fazer direito na escola. Eu falei, que bom. E, por outro lado, meu pai falou, olha, música é um negócio bacana, mas você também tem tempo pra fazer outra coisa, né? Então, você vai fazer uma faculdade, entra em alguma coisa, aquela onda de 18 anos, cabeludo, roqueiro. Aí, entrei na faculdade de psicologia na PUC, em quinto lugar ainda, porque minha tia, irmã da minha mãe, era diretora geral lá. Então, poxa, eu era o sobrinho da Neide, da diretora. Estudei pra caramba, fiz o equipe, estudava muito, lia muito livro e tal, e entrei, né? Mas aí, com esse lado profissional de começar a tocar com os professores do CLAM, que eu já sabia um pouco, aí começaram a aparecer trabalhos mais sérios. Por exemplo, em 77, eu fiz uma turnê com a Simone, cantora espetacular, que estava lançando o Face a Face, que era o primeiro trabalho dela, e viajamos, foi superlegal. Em 78, eu saí da Simone e fui tocar com o Belchior. Nós fizemos uma viagem em Mambembe, que saiu de Porto Alegre, em janeiro, e foi parar em agosto, em Teresina, de ônibus. A gente ia sem voltar pra casa, mas foi a coisa mais incrível da minha vida, sair assim, né? Tranquei a faculdade, naturalmente, e fui embora pela estrada. E depois disso, puxa, aí... Duda, com parênteses, aí você ainda morava com sua família nessa época? Sim, morava com meus pais, sim. Eu saí de casa pra morar sozinho com 25 anos, quando eu fui pro exterior. Esse tempo, então, você se profissionalizou ainda morando com seus pais, foi isso? Sim, morava com meus pais. Você sabe que todos os ensaios eram na casa do baterista, né? Então, a minha casa, à tarde, era uma festa, né? Era som o tempo inteiro. A gente tinha os grupos, assim, mais independentes, como o S-Mail, o Nomatopeia, Quarto Crescente, que são grupos que, né, da época, todos roqueiros, cabeludos. E lembrei de uma história interessante também. Eu entrei no clã, tinha o Rubinho Barsotti, que era um professor, e o Chumbinho, outro. A gente tinha aula intercaladas. E quando eu fui convidado pra tocar com a banda lá dos professores, que tinha a Leia Freire, o Gerson Frutuoso, o Cândido Serra, a Dátia, a Netão, eles me chamaram e falaram, olha, cara, é o seguinte, você precisa cortar o cabelo. Porque tá muito cabeludo. Olha, depois, se você quiser mostrar uma foto aí, eu cabeludo, era cabeludo mesmo, né? Aí eu fiquei meio assim, meio assado, mas eu cortei. E o clã me ensinou ao caminho das pedras, porque eu não sabia o que era pausa, semínio, não sabia nada, né? E, inclusive, eu lembro de uma frase que eu até falo pros meus alunos nas palestras, nos workshops, que é gente, a música tem muitas cores, sabe? Então, a gente, como profissional, você tem que respeitar essas cores, sabe? Você pode tocar sertanejo, lambada, rock'n'roll, samba, tal, e respeitar muito esse tipo de música, que é a manifestação das pessoas, né? Da alma da gente. Então, como profissional, eles me deixaram muito cientes, né? Desse lado de você respeitar as cores, as diversas cores da música e ter esse, essa, como é que eu posso dizer, esse jogo de cintura pra ir no clã. Eu conheci Buddy Rich, conheci Saraboga, conheci Papa Joe Jones, Elvin Jones, quer dizer, o pessoal, além de dar aula, eles também davam informação, que isso foi importante. Ô, Duda, eu concordo com o que você tá falando, mas muitas vezes na escola a gente aprende, você mencionou, por exemplo, o nome de alguns grandes bateristas do jazz, né? Que você conheceu através do clã. Lembro, também tive muitos... Não cheguei a estudar lá, mas tem muitos amigos que foram alunos do clã, e muitos criavam preconceito dentro do clã. Justamente porque acabavam achando que só esses caras e essa música valia a pena. É, o radical, né? É, e eu acho que você acaba sendo um exemplo nesse sentido de ser alguém que entendeu que cada música tem o seu barato, vamos dizer assim, e que é importante você entregar o que cada música pede na hora que você vai tocar. E acho que isso também acabou sendo a razão pela qual você teve tantas portas abertas aí com cantores e bandas dos mais diferentes estilos, né, Duda? Sim, verdade, falou tudo. Que é... A questão é... Não tem música ruim, tem música mal tocada, mal feita, entendeu? Mas a gente tem que tirar o chapéu, porque, poxa, por exemplo, você assistir um show, vai, de um grupo sertanejo, que você não tem um disco deles e tal, mas você vê lá que o show tem 50 mil pessoas cantando, pulando, sabe? E isso é uma coisa que... Poxa, você vai falar que aquilo lá é ruim? Pô, você pode falar, olha, tudo bem, não curto, mas respeito, certo? É que, puxa, às vezes o sujeito tem, normalmente, essa idade de 17, 18 anos, está todo de preto, cabeludo, revoltado, e rock'n'roll na veia. Então, se não é rock'n'roll, se for samba, já vai achar que é o quê? Então, eu acho isso mesmo. Eu acho que, hoje em dia, você tem espaço para tocar bem qualquer som. Eu conheço bateristas de samba que são espetaculares. Inclusive, eu falo para um baterista, às vezes um aluno que é sambista, ele tem que tocar pedal duplo, sentir o pique do heavy metal, e vice-versa. O cara que toca um heavy metal, ele tem que também aprender a tocar uma bossa nova, colocar o som do bumbo mais baixinho, que isso é como se colocou... Para você dirigir bem, você não pode pegar uma estrada reta e acelerar. Não, você tem que pegar o enduro, sabe? Entrar na lama e ratear, e aí que você vai aprender a guiar bem. É por aí mesmo, André. Boa imagem, Duda. Bom, paralelo a toda essa tua ascensão profissional, que acho que é um momento muito legal. O teu nome ficou bastante conhecido no mercado. Você passou a ser um baterista referência. O pessoal precisava de um batera bom. Chama o Duda, que ele se figura a todos. Mas, paralelo a isso, você também foi construindo uma carreira de educador. Sim. Aí eu te pergunto, muitas vezes essa profissão paralela, ela é consequência de precisar melhorar a receita, as fontes de renda, etc. Outras vezes é vocação também. E eu sinto que no teu caso é o segundo caso que impera mais. Mas eu queria que você dissesse, como foi isso para você? Você entrou, assumiu esse lado educador também. Poxa, obrigado. Eu gostaria de comentar, antes de falar disso, e que tem a ver com isso, o fato de, nesse início, que eu não sabia nenhum tipo de nota, etc., eu tinha um ídolo aqui no Brasil, que era o Netinho. Ainda é meu ídolo. Ele que fez eu ficar fã daquilo. Porque, na época, quando eu era pequeno, antes de entrar no clã, eles tinham um programa na TV Excélsior. E eu e o Cisão fugimos de casa, num domingo, para ir assisti-los. Meu pai não tinha deixado nem o pai dele. Imagina, eu, 12 anos, 13, sair e pegar um bonde e chegar no teatro, ali na Praça Rússia, eu entrar. E era a entrada franca. Eu não sei como é que a gente entrou, André, mas eu sentei na primeira fila, não tinha ninguém. Era eu e a bateria do cara. Eu fiquei ali em transe. Aquela coisa, sabe? Em transe, vendo o Netinho, que, puxa, hoje é meu amigo. O Netinho, se estiver vendo, um beijo para sempre aí. E eu queria saber como é que ele tocava aquilo. Entendeu? Então, puxa, eu, humildemente, depois de um tempo, eu queria saber se tinha partidura, como é que tocava, porque eu precisava de ter um alicerce, para lembrar das músicas. Então, esse exemplo que ele me deu, ele falou, ele é tudo de ouvido, né? A gente vai decorando. Eu falei, nossa, e com isso, essa necessidade de aprender, essa vontade de aprender mais, fez com que eu estudasse no clã. E no clã, eles davam um método chamado stick control, que é do George Stone, o best drum control, do Colin Bailey, os 40 fundamentos, os rudimentos da bateria, e mais uns métodos de leitura, certo? Com ritmos, jazz, pop, rock, etc. Então, com esse meu primeiro contato, até hoje, antes de comentar essa parte didática, são os métodos que eu dou para os alunos, que são para mim como bíblia, sabe? Até hoje, eu estudo o exercício 67 de stick control, 45, quer dizer, que você acostuma até com os números do negócio, porque isso aí estuda mesmo. e vários outros métodos atuais ou mais antigos, tem como alicerce esses três aí. O controle do bumbo, o controle das maquetas e os fundamentos. Então, eu como comecei a dar aula também, por essa necessidade, aí você tem também, você toca, mas também dá aula de dia, eu adotei esses três métodos e comecei a dar aula. E, com o tempo, as aplicações desses métodos fizeram com que eu começasse a escrever um método do Daneves e tal. Então, por exemplo, na década de 80, 90, eu cheguei a ter 110 alunos, era uma coisa incrível. Tinha a drum do Flávio Pimenta, que era especialista em bateria, tinha o Lauro Ledes, especialista em vários instrumentos, conservatório no Murumbi, tinha a minha escola de bateria e a Vera também deu uma... Até hoje tem o Instituto de Bateria dela. Então, dando aula, eu fui alimentando esse sonho de fazer um método e escrevi esse método. Aí, em 1990 e pouco, a TKT, que é uma empresa de franchising de métodos, me chamou, eu lancei seis volumes, cada volume com seis lições, para as escolas do Brasil adotarem como sendo a referência da bateria. E foi bárbaro, porque tinham mais de 300 escolas no Brasil que usavam o meu método. Então, isso daí enraizou bastante por aí em termos didáticos. E, além disso, as videoaulas, que é um tópico também a se comentar, porque em 1990 também foi o caso, foi um ano bem legal da minha vida, inclusive, abrindo o Paris, foi o ano que eu assinei com a Pearl, são 30 anos. E faço menção também às baquetas sem banes do Clóvis, maravilhosas, e essa parceria com a TKT. E, com isso, puxa, aí deu um empurrão na carreira e a MPO Video lançou a primeira videoaula do Brasil lá que eu fiz, chamada da Bateria Total, que foi uma coisa incrível, gente. Olha, vocês não imaginam, não tinha YouTube, não tinha celular, não tinha nada, você ficava em casa ouvindo um negócio e, puxa, como é que é? Existe partitura disso? Não, não existia, era nada nessa época. Então, com isso, eu coloquei para fora um jeito de ensinar. Eu acredito muito na teoria do Piaget, grande educador, que você tem que experimentar. Não adianta você olhar o YouTube, por exemplo, hoje em dia, aquilo é uma informação, não é conhecimento. O conhecimento é quando você pega essa informação e come, mastiga, estuda, estuda, grava, se escuta, sabe? Então, eu acho que esse approach de dar aula é isso, é o cara experimentar, é colocar o dedo na tomada mesmo e ver se dá choque mesmo. Não adianta falar, olha, não põe o dedo na tomada que vai dar choque. O curioso vai lá e põe o dedo, tem criança assim, né? E também, nesse lado educacional, eu tive dois filhos, a Fernanda e o Felipe, no meu primeiro casamento, e eu comecei a dar aula na casinha pequenina, que era uma escola de educação infantil, que tinha essa linha do Jean Piaget, do experimentalismo. Então, com isso, eu desenvolvi essa arte de dar aula para criança de uma maneira lúdica, certo? Aprendendo com tampinha, com garrafa, com instrumentos feitos com açucata, que até hoje eu adoro essas coisas e é uma solução para essa falta de música na escola. Me diga uma coisa, todo esse trabalho aí que você desenvolveu como educador, você colocou muito esse aspecto lúdico por ensinar para crianças e tal, que se abriu na tua vida. Eu acho que isso tudo acabou desembocando na tua inspiração como compositor, né? Porque depois, hoje você tem um trabalho de compositor bastante sólido, vários discos gravados. Como foi? Tem essa ligação aí nesse momento? Claro que tem. Por exemplo, você lembra, eu falei no começo que eu tocava violão, ainda toco. Então, quando eu entrei no clã, o Claudio Celso, professor de violão lá, começou a me dar as dicas. Eu era mais aquela bia de rock and roll, o tríade de rock and roll. Aí, poxa, com a bossa nova, com o Jesse, aprende acordes com nona, com sétima e nona, a tocar garota de Ipanema. Imagina se tocar violão e toca garota de Ipanema. Então, essa curiosidade me fez procurar o piano, o violão, até mesmo um pouco de flauta para diversificar. Então, eu sou meio riqueto, sabe? Eu gosto de fazer as coisas, de criar, de fazer, entendeu? Então, esse lado de compositor aí veio à tona quando eu lancei o Urukun, que é um LP de 1990 também, que é a fase de ouro, como diz o John Cage, lembra? Do japonês, meu amigo. E esse Urukun tinha nove composições, e compor não é assim, sabe? Não é um jingle, eu vou fazer uma música. Não, não é isso. Jingle é, eu preciso de uma música para o Café Pelé, tá? Eu faço. Então, essas músicas, parece que você está em casa, sossegado, com o violão, no piano, ela aparece. Então, uma coisa que você, não é? Eu fiz dez músicas e vou gravar o disco, isso aí veio de longe, sabe? Tinha músicas lá de 81, de tal, e 90, eu dei uma cristalizada e apareceu esse trabalho. E uma coisa que eu gostaria de mostrar, que foi a única coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, queridos, é uma homenagem que a Pearl e o Mr. André fizeram para mim em 1916, em 2016, quando eu completei 50 anos de bateria, cara. A Pearl fez uma homenagem para ela, eu estava até arrepiado, Nuro, fez uma homenagem para mim e imprensou esse CD, 50 anos de bateria, Duda Neves, em homenagem ao que lhe deu aqui e fez um resumo de 18 músicas dos quatro trabalhos que eu... 50 anos de tambor e arte. Sim, nome dado por vossa majestade, olha aqui, 50 anos de tambor e arte. Tem um texto aqui maravilhoso que não dá para ler agora com essa luz, mas agradeço muito, André. Então, isso aqui, esses 50 anos de música, quando você fala que deu aula em tudo quanto é lugar, que tocou com mais de 300 artistas, essas coisas, pô, são 50 anos, gente. Atualmente, 54 vai fazer. Então, é uma coisa que se você vive disso, que você tem a vida para isso, porque está escrito nas estrelas, é o destino de Deus. E é a sua dedicação também que conta, certo? Bom, você falou, né? Mais de 50 anos já tocando bateria de profissão. A gente normalmente coloca assim que a cada década, né? As coisas têm grandes transformações. Então, você já viu mais de cinco décadas dessas transformações. Vejo, muitas vezes, músicos de outras épocas, né? Com aquela história, né? Ah, no meu tempo era tão bom. No meu tempo é que era bom. Então, músicos que são... Por exemplo, a minha geração 80 do rock'n'roll, né? Os músicos da geração 70 do rock'n'roll não tiveram o mercado que nós abrimos, né? Vamos dizer, nos 70, o rock'n'roll tinha músicos incríveis. O Netinho, que você citou, por exemplo, e os incríveis. E vários outros, né? Toda aquela cena da Pompeia aqui em São Paulo, bandas fabulosas, o pessoal tocava muito bem. Aí, nos anos 80, ninguém tocava bem. Minto, tinha o Edgar e o João Baroni. Acho que esses dois músicos tocavam bem em todas as bandas dos anos 80 somadas. Mas faziam música boa. A música que se produzia era uma música que conseguiu carregar muita gente atrás e tal. Mas o pessoal dos anos 70 ficava meio ressentido. Porque a turma tocava mal. E aí, a turma dos 80 vai se ressentir com a dos 90 por alguma outra razão. A dos 90 com a dos 2000. Normalmente, tem sempre essa coisa de se preservar a sua época como uma época maravilhosa e tal. Mas a nossa época é agora, é agora, é agora. Isso. Como é que você fez para se manter atual? Para se manter atualizado? Para se manter, vamos dizer, capaz de estar trocando figurinha com gente de outras gerações que vinham com novas informações, com outro gosto musical? Olha, muito bem colocado. Obrigado pela pergunta. Eu acho o seguinte, isso é a curiosidade. É a vontade de conhecer coisa nova, sabe? É a vontade de sentir a evolução da coisa, sabe? Eu tenho um seriadinho ali que chama Autógrafos e Lústres, que talvez você pergunte mais para frente, mas, poxa, você pega a história da bateria, no meu ponto de vista, veio de 1930 com o Gene Krupa, depois de 1930, 40, o Buddy Rich, depois o Max Roach que começou a colocar música na bateria, daí veio o Free Jazz com o Elvin Jones, aí veio o Jazz Rock com o Tony Williams, Billy Cobham, aí veio o Steve Gadd com aquela classe, depois veio o David Weck, o Dennis Chambers, o Billy Colayuta. Então, você percebe essa evolução da coisa? Não é que um é melhor que o outro, é a linguagem que muda. Então, eu acho que essas pessoas que, ah, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo é agora. Para dar um exemplo dessa tua capacidade de transitar em diferentes praias e que acaba também fazendo você não envelhecer, comenta um pouco dos artistas aí que você trabalhou. você já falou da turma lá que tinha o nome em inglês, o Light Reflection, o famoso Tell Me Once Again, não é? Tell Me Once Again. É, eu não soube. Com toda essa época, depois Simone, mas essa... tem muita gente aí nessa história. Dá uma pincelada. Ah, olha, eu... eu... da música, né, assim, profissionalmente, vocês imaginam, assim, na época dos anos 70, 80, não tinha muitos bateristas, né? Não tinha, não tinha muita gente. Em São Paulo, tinham 10 bateristas, né, Ander? Pensa bem, não tinha muita gente. Então, tive a felicidade de tocar com muita gente. Então, o primeiro que foi, foi a Simone, né, que foi uma turnê de um ano. Depois foi o Belchior, que a gente contou um pouco. Aí, toquei com os meninos... Eu era o Duda Boy, aquele gordinho que tocava bateria. Toquei com o Eduardo Araújo e Silvinha. Toquei com a Vanderleia. Toquei mais do lado popular com o Agnaldo Raiol. Gene Herondi. Não se vá! Aquela coisa, né? E era profissionalmente bacana. Toquei com o Johnny Alf. E aí, já mudando um pouco, toquei com o Sérgio Dias, dos Mutantes, num trabalho solo que ele fez. Toquei com a Marlui Miranda, Carlinhos Vergueiro, Ana de Holanda. E esses mais famosos que todo mundo lembra, o Jorge Bem, na época, o Jorge Bem Jorge. Fiquei uns bons quatro anos lá. Depois, assim, em termos de nome mesmo, o Arrigo Barnabé, que foi o trabalho mais incrível que eu fiz, que era o chamado de Zapa Tropical, com compassos diferentes, uma proposta super original, bacana. Aí, toquei bastante com o Fábio Júnior também. Chegamos a fazer 280 shows num ano. Eu não sabia nem o número do quarto que eu estava, que cidade que eu estava. Depois do Fábio Júnior, toquei com uma nata brasileira, que foi o Edu Lobo. Fizemos shows. Essa parte de cantor. Depois eu falo do instrumental. Toquei, gravei muito com o Zé Geraldo. Toquei com a Elza Soares, que até hoje não me pagou os cachês, infelizmente. E Elza Soares, Mano Lotero, DJ Jackson, enfim, Zé Miguel, Viznik, a TT Spindola gravamos bastante também. Tim Maia, que é um dos grandes. Fiquei quatro anos com o Tim Maia, que tem histórias que a gente tem que fazer outro beat show para falar só do Tim Maia. Se vocês quiserem ouvir uma história, eu posso contar. Posso contar? Porque eu sempre compro. Conta, conta. Queremos. O Tim Maia, eu até não gosto muito de falar que eu toco com o Tim Maia, porque eu falo Ah, você tocou com o Tim Maia, você é doidão. Não, não é nada. Mas o cara era o seguinte, fora do palco, um sujeito incrível, perguntava como vai seus filhos, sua família, um cara, puxa, agregador, bárbaro, mas punho o pé no palco, acabava com tudo. Nunca voltamos ao mesmo lugar para tocar outra vez, porque ele aprontava, ele reclamava de tudo, reclamava de você, das meninas e tal. Mas teve uma história muito interessante que foi a seguinte, nós fomos fazendo um Réveillon em Recife, opa, perdão, e era o Tim Maia das 11h30, meia-noite e meia, e a Banda Eva, que era a Ivete Sangalo da meia-noite e meia a 1h30. Gente, 11h30, cadê o Tim Maia? A gente tudo de branco, esperando ali para entrar no show. Cadê o Tim Maia? Cadê o Tim Maia? Pô, 10h para meia-noite, chamaram a Banda Eva e nós fomos para o camarim. Chegamos no camarim, levaram a gente preso, cara. Nós fomos em cana, no ano novo, primeiras horas do ano novo, a gente preso. Cadê o Tim Maia? Mas a gente não sabe nada, poxa vida, e não tinha celular, não tinha nada, né? Aí, enfim, resumindo a história, às seis da manhã soltaram a gente lá, fomos para o hotel, e cadê o Tim Maia? O Tim Maia, nesse dia, ele tinha que receber o caixinha em dinheiro, mas chegaram com um cheque lá da prefeitura, e ele falou, não, eu quero em dinheiro, senão eu não vou cantar. E, resultado, não cantou, e depois a gente soube que ele pegou um táxi do Recife, foi para o Rio de Janeiro, foi para a casa de táxi. Transcrição e Legendas Pedro Negri E, hoje em dia, eu tenho tocado com a Vitória Maldonado, que é uma supercompositora, que tem uns discos maravilhosos, gente, escutem aí no YouTube Vitória Maldonado, Larissa Cavalcante, que é outra cantora da Pesada, maravilhosa, minha amiga, tenho feito os trabalhos com o Michel Freidenson, né? Esse foi, mais ou menos, o lado de cantores. Agora, o lado instrumental que eu acho bárbaro, por exemplo, o primeiro grande trabalho instrumental foi com o Hector Costita, que ele era professor do clã e usava a banda dos professores do clã, que eu era aluno, mas já tocava, foi bárbaro. E depois, em 1980, eu gravei o disco do Nico Assumpção, que é um disco conceituado, até hoje, um disco maravilhoso, e isso abriu muitas portas também para o mundo da instrumental. aí acabei tocando com o Raul de Souza, grande trombonista, o Guilherme Vergueiro, toquei com o grupo Pau Brasil, com o maestro Nelson Aires, que a gente acompanhava, o Edu Lobo, maravilhoso, fizemos alguns shows também. Toquei com o Márcio Montarroios, em diversos festivais de jazz, daí, no trabalho do Michel Freidenson, e o top que eu toquei foi o Frank Gambale também, que era o guitarrista do Electric Band, do Chicori, ele veio para o Brasil e mandou, isso na década de 90, mandou uma fita cassete para a gente tirar oito músicas. Imagina, você recebeu uma carta do Frank Gambale, falou, olha, você vai tocar comigo na Aeroanta, de a tal, de tal. Meu, estudei aquela fita que eu sabia tocar ao contrário. Foi eu, o Bruno Cardoso, o Pedro I e ele. Gente, nós entramos para ensaiar, cara, aquilo estava tão embaixo da mão, que todo mundo estudou para caramba. Nós passamos as oito músicas e ele olhou para a gente e falou assim, vamos tocar umas outras, porque essas daí não tem mais graça. Falei, o Bruno Cardoso, ficamos super contentes, sabe? E aí, Nova York também, me abriu muitas portas. Eu, em 1980... Conta a tua passagem, Nova York, como é que foi? Conta, essa também foi barba. Em 1980, eu tocava com a Simone, e eu fui convidado para ir lá para Nova York, o Belchior, aliás, pelo Claudio Celso, excelente guitarrista, que era professor do clã, tocava com o Zimbus Drill, para tocar com a banda Cinnamon Flower, que era uma banda do maestro Dom Salvador e o saxofonista Charlie Rouse, que tocava com o Telonius Monk. E o que aconteceu? O baterista deles, que era o Portinho, ele tinha uma viagem com o Harry Belafonte e não ia poder fazer esse festival de jazz lá de Nova York. Aí, Duda, vem para cá, vem para cá. Não teve dúvida, André, vendi tudo e fui. Cheguei lá, em um ambiente super propício, porque o Portinho tocava com todo mundo, conheci ele e falou, Duda, você segura aí, eu vou ficar seis meses fora, eu tenho cinco, seis bandas aqui que eu toco. Pô, para mim foi maravilhoso, toquei com meio mundo lá. E quando estava lá, o Duduca da Fonseca, um beijão aí, Duduca, também foi viajar para o Texas com seis meses de trabalho, numa excursão, e falou, Duda, você segura? Eu falei, segura. Então, eu fiquei com dez bandas lá, tocando em Nova York, em 1980. Pô, já tive o prazer de tocar com Naná Vasconcelos, com Guilherme Franco, Dom Romão, Cláudio Rodite, Amarie Tristão, o poeta Tiago de Mello, amazonense, toquei com ele. Enfim, era um gueto brasileiro, que fazia muito sucesso lá. A música brasileira na década de 80 era maravilhosa, e tinham muitas casas para tocar. Dos estrangeiros, eu acabei tocando jazz com Robin Frye, que são pessoas que não são muito conhecidas para o grande público. Lloyd McNeil, enfim, essas pessoas que deram uma abertura. Mas o mais bacana foi que eu pude assistir embaixo do meu nariz e pegar autógrafos dos meus ídolos, cara. Pô, Steve Gadd, eu vim aqui, Elvin Jones, fui no camarim tomar um vinho com o Elvin Jones, Billy Cobham, David Weckl, quer dizer, o pessoal tocava ali, você ia ver. E sabe, dessa parte contemplativa de você sentar e assistir um show, puxa, você sai com aquele volume que o cara toca, com a dinâmica que ele abaixa, sabe? Essas coisas, não é que você fica ligado, não, isso aí vai encarnando em você, né? Então, eu achei fantástico você poder ver esses feras assim na sua frente numa época maravilhosa, né? E lembrando a sua pergunta dessa evolução de 10 em 10 anos, essas coisas, eu acho bacana mesmo você poder experimentar isso ao vivo, porque ao vivo é muito diferente, né? E ainda não tinha YouTube, então, pô, aquilo foi o YouTube real do negócio, era uma coisa fantástica, e eu sempre levei a pele e tal, eu tenho uma pele aqui, se vocês me dão licença um minuto, eu vou pegar aqui, está aqui do lado, pode, vai ficar em branco, aproveitem, e curtam o quadro que fizeram em mim homenagem, o senhor Fernando Naviscas, que pintou esse quadro aí quando eu fiz um aniversário aqui, me deu de presente, que eu fiquei maravilhoso. Homenagem a Bruno Van Gogh. Mas vejam aqui, essa pele aqui, cara, é a única que está aqui comigo, mas eu tenho as outras guardadas ali em outro lugar, mas olha isso aqui, estou focado? Estou? Está, está. Olha aqui, tudo da Buddy Rich, cara. Só que é uma história que eu vou contar, não tem jeito, cara. Bom, o Buddy Rich é o Pelé da bateria, para quem não conhece, assista no YouTube. Bom, o Buddy Rich foi tocar no Bottom Line, Bottom Line, lá em Nova York, e eu levei a pele, né? Levei até um gravador de repórter, na época, que ele disse com a fitinha, e falei, bom, eu vou pedir autógrafo antes do show, porque lá são dois sets, das nove às dez, e das onze à meia-noite, vai. Aí eu cheguei lá às sete e meia, foi o primeiro a entrar, né? Peguei a mesa na frente do bumbo, quase, e vi ele entrando, e fui atrás do Buddy Rich, né? Aí toquei na porta, papapá, what? Ele falou, ele estava sozinho num camarim, aí eu abri a porta, falou, Mr. Buddy, eu sou do Brasil, sou seu fã, queria ser autógrafo, ele falou, entra aí. Aí autografou, e falou, Brasil, conheço muito São Paulo, conheço os embutri, eu falei, ah, meu professor, é, dei uma caixa Roger para ele, de presente, fiquei dez minutos, eu e o Buddy Rich, cara, uma gafa de uísque, gelo, dois copos, água, me ofereceram uísque, eu nem tomei, cara, eu nem lembro, e pena que não tinha celular para fazer um selfie com o Buddy Rich, não é isso ou não? Tem um aspecto interessante nisso que você está falando, você é um cara que na tua carreira foi muito bem, tem sido muito bem sucedido, ganhou notoriedade, respeito, enfim, muito, deixou um legado enorme aí, tanto nas obras quanto em todas essas sementinhas que você falou, que pôs aí no mundo da música, para tocar também. O que eu acho interessante? Do alto de todo esse espaço que você conquistou, você continua reverenciando seus mestres, suas influências, e faz questão de deixar isso marcado, acho que mostra uma humildade, que acho que é uma qualidade importante e que as pessoas têm muito a aprender com isso. Obrigado, André, essa animosidade é o amor, porque quando a gente faz isso com amor, nossa, não acaba, cada dia eu estou mais maluco ainda, você, sabe, é uma coisa muito louca, a gente abraça a profissão, a gente gosta, a gente é enriqueito, a gente quer mais, aquela coisa de, sei lá, cara, é amor, amor, e... 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 Pearl, porque você merece! As ferragens 830 são as mais sofisticadas já oferecidas em um kit nessa faixa de preço, apresentam tubos largos e reforçados, pés com super grip e pontos de conexão com espetacular rigidez e ótima força de aperto. A estante de prato BC830 se converte em reto ou telescópica e junto com a C830 possuem inclinadores uniloc de ajustes infinitos. A estante de chimbal H830 com uma base de pés amplos e firmes e resposta super sensível apresenta uma lista de inovações semelhantes à da série H1000 assim como a sapata de pedal P930. A estante de caixa S830 apresenta estilo e característica anteriormente apresentados na série 1000. Aqui podemos ver a X-Port com o pedal de bumbo P930 com o sapata estilo P3000. Esse pedal combina a tecnologia Power Shifter polias intercambiáveis do Eliminator que proporcionam velocidade, força e controle. Buda, agora falando um pouco do nosso peixe aqui. Já tem 30 anos que você está pilotando baterias Pearl e já tocou basicamente todas as séries, já viu o tanto que a Pearl mudou em todos esses anos, as coisas novas que apareceram e tudo mais. O que você diria da Pearl? O que você entende que são virtudes importantes da marca? Olha, eu... Na década de 90, eu fui convidado quando vocês abriram a Pearl Brasil, quando vocês abriram essa representatividade, cidade, você inclusive lá, vocês não se preocuparam em ser um distribuidor ou um provedor de baterias. Vocês se preocuparam em ser uma família, gente. Sabe? O que nós estamos conversando aqui, essa intimidade, vem disso aí, de 1990, pouco antes, porque a gente é músico. Mas esse tipo de relação que a Pearl Brasil tem com os artistas, com o público, é fantástico, gente. Você não vê nos Estados Unidos essa relação de endorsement feita assim, uma coisa familiar, sabe? Então, o primeiro que eu queria destacar é isso daí. A gente, poxa, outro dia vocês fizeram um churrasco ali na Teodoro para mostrar os novos produtos. Poxa, foi fantástico aquilo, sabe? É uma coisa que vocês não estão aqui para vender. Claro que tem que subsistir, etc. Mas o que eu acho mais incrível é isso. E desde aquele tempo, vocês fazem o Pearl News, né? Que você escrevia as matérias. Eu também escrevi algumas. Vocês sempre deram todo o apoio logístico. Às vezes, poxa, o cara vai tocar não sei aonde, não dá para levar, vocês vão lá. Então, essa coisa da família, eu acho importante demais. Quanto ao instrumento, assim, a qualidade do instrumento, eu não tenho o que falar. É maravilhosa, né? E eu acho muito, aqui a gente respeita as outras marcas também. Isso é uma coisa importante. A gente respeita, porque não é todo mundo que gosta da Ferrari, outro gosta da Lamborghini, outro gosta disso. Mas a gente tem esse lado, família, não porque eu esteja lá há 30 anos. Mas é uma coisa maravilhosa. E evoluiu muito, né, André? Eu, em 1990, eu tinha aquela máster gold, com dois bumbos, três tons, dois sudos, uma coisa linda de morrer. O pessoal ia tirar foto. E aí, Duda, é você que tem isso aqui. Pô, ia lá de Sorocaba para tirar foto sentado na bateria. Até hoje, agora que tem essa mídia mais compartilhada, né, o pessoal manda as fotos. É uma coisa incrível. E acho também que o serviço da Pearl Brasil é uma coisa que, por exemplo, quebrou um negocinho. Poxa, a gente tem a Sida. Sabe? Precisa comprar mais alguma coisa? Tem o escritório. E hoje, eu até perguntei para você que se eu podia usar uma camiseta Pearl. Você falou, mas não vai aparecer. Então, está aqui, ó. Põe! Pronto, aí. Propaganda, gente. Isso que vale. Então, eu acho isso. O Ricardo, Atos, o Mário, o Felipe. É uma turma que, né, como se fosse da família mesmo, irmãos. E é isso aí. Estou muito contente, viu, André? Porque eu acho que não é todo mundo que faz uma Pearl TV, um aplicativo, um clube de bateristas. Incrível. Agora, vamos pensar o seguinte. Temos todo um momento novo. garotas também agora são bateristas, né? Que o que era exótico agora não é mais. Sim. E tem toda essa geração que tem tanta informação que vem através do YouTube hoje em dia. E você foi um cara, há pouco você estava comentando isso, dessa osmose que acontecia quando você sentava e via o cara tocando na tua frente. isso não acontece assim através de um monitor, né? Isso é uma sensação que você precisa estar lá sentindo o som e o acontecimento, né? Tudo acontecendo, o cara fazendo aquilo na hora e tal. Como, assim, o que você, com tanta experiência, com tantas diferentes praias que você tocou, pessoas de gerações diferentes que você conheceu e tudo, o que você teria pra dizer pra esses jovens, meninos e meninas que estão aí com tanta informação na mão e, às vezes, sem saber pra onde ir, sem saber o que criar? Tem muita técnica e vai criar o quê? Né? Sim. Não, falando das meninas, as garotas, por exemplo, na minha época, na minha época, antigamente, nas décadas de 70, 80, a gente tinha duas bateristas. Era a Lilian Carmona que abriu a porta junto com a Vera Figueiredo, duas excelentes musicistas. Mas a sociedade sempre foi machista, sabe? Então, elas tinham, parece que provaram alguma coisa, e nada, elas eram artistas, tinham o coração de tambor ali, tocavam. Então, no meu caso, sempre respeitei muito, nunca olhei como o homem, mulher, negro, branco, não tinha preconceito nenhum, sabe? Nenhum. E eu acho que essa informação abriu muito o leque para as meninas agora. Eu não vou citar nomes aqui porque, puxa, tem várias, gente, várias alunas e profissionais aí que são maravilhosas. E nunca vou escutar, olha a menina tocando o pedal duplo. Isso eu já ouvi, sabe? É um preconceito isso, sabe? Deveria ser crime. Mas, enfim, eu vejo muita gente, assim, garotada, mesmo 16, 17 anos, mandando bala, sabe? Nós temos aí no nosso cast excelentes bateristas, Biba Meira, Juli Lico. A Juli Lico está mandando bala, cara. O que é aquilo, sabe? Uma pessoa adorável e, além disso, uma super profissional, sabe? Então, eu acho que, sem preconceito nenhum e dando alguma dica para essa molecada, eu acho o seguinte, tem que, normalmente, tem que estudar e tem que se informar e tem que se dedicar alguma coisa. Por exemplo, além da bateria, aprenda o violão, aprenda a percussão, toque todos os tipos de música, procure informar, porque tudo isso constrói a sua música. Uma vez, um baterista australiano, o Ornito Rinco, o Virgil Donati, veio dar uma oficina aqui e perguntaram para ele, assim, o Virgil, você é casado? Você tem filhos? Ele falou assim, não tenho tempo para isso. eu quero escrever o meu nome nas páginas da história da bateria. Aí, eu pensei comigo mesmo, André, poxa, eu quando vejo meus filhos de pé no chão na praia, entrando numa onda do mar, quando eu vejo o nascer da lua, aquele pôr do sol vermelho, tudo isso vai me fazer tocar bem. Não é só ficar trancado, repetindo, paradido, essas coisas. Você tem a linguagem, o vocabulário que você tem que lapidar sempre, achar palavras novas. mas eu acho que viver também conta, sabe? Ouvir, curtir, amar, tudo isso vai somar a sua música, não é só ficar trancado lá 18 horas por dia, você vai ser um chato, né? Na verdade, é isso, você vai ser aquele cara que você liga ali o Instagram, hoje lá, puxa a vida, eu até passo, eu acho que eu não quero aquela coisa, que o cara não está, ele não está dizendo alguma coisa, ele está todo para fora, um monte de som sem estrutura musical, que a música é uma estrutura, você pode fazer um solo no começo com menos nota, depois colocar mais nota, depois fazer baixinho, depois fazer alto, não, tem uns ali que você liga e aquele, aquela barulheira toda, mas tem gente que gosta também, eu respeito, mas eu acho que, dentro do Madique é isso, a gente tem que viver bastante, porque tudo isso vai vir para o seu coração e ser traduzido em música. Maravilhoso, Duda, música é arte, e arte é expressão, e se você não tiver o que expressar, não tiver essas vivências, para expressar, não ter vivido essas emoções, você vai ficar jogando palavras vazias, não ter a história que você vai contar, não vai ter muito conteúdo, não é? Duda, bom, a gente está encerrando esse beat show aqui, eu acho que, ainda, sou capaz de dizer que mais para frente a gente vai ter que fazer outro com você, porque você tem muita coisa para contar, o programa tem um tempo de duração, então não podemos ficar esticando a corda muito, mas já fico te avisando que outra hora eu vou te ligar para um próximo, e, cara, sempre é uma delícia falar contigo, você sabe o quanto eu gosto de você e admiro o teu trabalho, e sempre me surpreende como o teu público se renova, como você, surpreende, não seria a palavra certa, mas só confirma a minha impressão, ver o quanto, o tamanho do carinho da comunidade de bateras pela figura do Duda Neves, e o mérito é todo seu, honrado em ter você aqui no beat show, queria que você se despedisse da galera aí, antes da gente encerrar de uma vez. Obrigado, André, muito obrigado mesmo, são palavras que eu guardo aqui, e fico até emocionado, dá até um nozinho aqui, mas eu fiquei muito contente de falar um monte de coisa que eu nunca tinha dito, em entrevistas, e faço isso para você, meu amigo, meu telespectador que está ouvindo, que é uma coisa linda, a música é uma coisa maravilhosa, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, ela é o melhor remédio para a alma, ela é o alimento da alma, e eu estou aqui no meu cantinho, com meia meia nas costas, e sempre apaixonado por fazer mais, até vou deslocar o meu visual aqui, olha onde eu estou, está vendo aqui, minha princesa, toda pretinha, prontinha para tocar, minha pearl, e é isso aí, gente, olha, eu deixo um beijão para o Ricardo, para você, para o Atos, para o Mário, para o Felipe, para a Sida, e para todo mundo aí da família Pearl, dizendo que é muito lindo tudo isso, e estou muito emocionado, e agradeço do fundo do coração. Gente, olha, realmente, talvez o mais emotivo beat show que a gente fez até hoje, e isso é arte, arte é emoção, é assim que a gente faz as melhores obras de arte, surgiram da emoção. Então, receber esse artista grandioso, que ainda é generoso, a ponto de também ser um grande educador, é um prazer enorme, espero que vocês também tenham gostado como eu gostei. Abraço a todo mundo. Abraço. ano que vem, para o próximo beat show. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL